Acácio parte para o garimpo e pede que Tião e Geninho cuidem da mãe, Maria e José, e obedeçam ao avô, Zé e Gino. Um bezerro derruba Tião em um rodeio de brincadeira. Sol admira Rita contar as vantagens de viver nos Estados Unidos. Sol adora o presente que ganha, um pequeno globo com miniaturas de monumentos de Nova York e simulação de neve. Odaleia chora quando oficiais de justiça avisam que vão derrubar a sua casa. Sol ameaça o oficial de justiça, vai à delegacia, mas ninguém dá importância a ela. Um guarda expulsa. Sol sonha em morar na América. Maria e José se preocupam por não ter notícias de Acácio. O Amiro avisa Acácio que o barranco está prestes a desabar. Acácio toca em um diamante, mas a galeria começa a afundar. Mariano se recusa a acionar o trator para derrubar Acácio e é preso. O Amiro promete o que Acácio lhe pede. Tião diz ao avô que tem certeza de que o pai morreu. Muitos anos depois, Tião, Maria e José, Geninho e Zé e Gino o ex-bema a confirmação do falecimento. Tião olha o desenho da casa que o pai prometeu construir com o dinheiro do garimpo e decide que vai ser o melhor peão de rodeio, ganhar muito dinheiro e dar para a mãe tudo o que o pai prometera. Sol se desespera porque o consulado americano não lhe concede visto de entrada no país. Sol lê o bilhete de Drica, que explica como entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Irene desmarca a depilação com Sol. Quando ela já está em sua casa, a ideia é furto um objeto de Irene. Laerte conta para Irene que comprou terras para construir seu parque de peão. Sol marca encontro com Alex. Raíssa é atingida de raspão por uma bala perdida. Glauco decide que ela e a ideia vão morar em Miami. Nina chora quando Glauco desmarca um almoço. Elô se despede dos companheiros de trabalho e Neto agradece a ela por largar seu emprego para acompanhá-lo em sua bolsa de estudos no exterior. Tião se prepara para ir para o rodeio. Geninho diz que arrumou emprego em São Paulo. Alex explica a Sol o esquema clandestino para entrar nos Estados Unidos pelo México e avisa que custará 5 mil dólares. Tião coloca uma imagem de Nossa Senhora aparecida no chapéu. Sol vai ao rodeio com a madrinha Neuta. Tião vê um cavalo prestes a atingir Sol e o domina. Sol, noção, assustada, observa o peão. Tchau. Tchau. Obrigado.